O chat GPT-4 é a revolução da inteligência artificial e não é eu que estou falando isso, são os maiores especialistas do mundo. Então presta atenção, eu já era doido no chat GPT-3, mas agora eu troquei ele e meu novo melhor amigo é o chat GPT-4, porque está uma coisa absurda para escalar o seu negócio, não importa o que você faz, não importa o que você está dentro do marketing digital. Presta atenção e bora para o vídeo. Fala meu amigo e fala minha amiga, Joe Caixeta na área. Quem me acompanha sabe que eu estou feliz há meses falando de inteligência artificial, mas agora está de um jeito absurdo. Tem gente que está se assustando, eu não, eu estou adorando isso daqui. O chat GPT-4 é uma coisa absurda, ele faz umas paradas assim, então cara, sério, é umas coisas assim que você vai ver durante o vídeo, você vai chorar de dar risada com as respostas que ele dá. Então chupim, use aí a sua inteligência que veio de fábrica, que você nasceu com ela, clica no botão abaixo, se inscreva nesse canal aqui para receber vídeos todos os dias, como esse aqui, eu te mostrando tudo, mas tudo na prática que você precisa saber para vender mais na internet, seja dropshipping, seja afiliado, seja PLR, seja lançamento, gestão de tráfego, não interessa. Inteligência artificial vai mudar o seu jogo. Eu estou falando isso daqui, eu tenho vários vídeos aqui, eu tenho curso no Digital Ninja e Inteligência Artificial, porque eu adoro esse negócio, eu palestro sobre isso daqui no Brasil inteiro. Cara, sério, esse vídeo aqui está muito louco e vamos começar esse vídeo. Mas pensa uma coisa, se você trabalha com dropshipping, com e-commerce, ou se você realmente trabalha com lançamento, faz páginas de vendas, páginas de captura, você precisa usar o WordPress, tá? Se você trabalha com e-commerce, você vai usar o e-commerce, que é um plugin que eu uso há anos. Por exemplo, a página de venda do Digital Ninjas foi feita dentro do Elementor. E para você instalar tanto o Elementor quanto o e-commerce, você precisa de um host, ou seja, precisa de um servidor. E eu sempre indico aí a HostGer. Cara, a HostGer é muito legal, por quê? Você entra lá, escolhe o plano anual, tá? Aí você vai no checkout e coloca o cupom CAIXETA, porque quando você coloca o plano anual, você já ganha o domínio. Cara, imagina, cara, é muito barato mesmo. Menos de R$200 por ano, você vai ter o teu servidor e conseguir instalar ali o teu e-commerce e fazer as tuas páginas de vendas aí, como a minha do Digital Ninjas. Que foi feita inteira onde? Aqui, ó, aqui, ó. No chat GPT foi feita a copy, beleza? E no Midi Journey foram feitas as imagens. Então vamos começar aqui o nosso vídeo aqui, ok? Eu vou te mostrar várias paradinhas aqui e depois vou te mostrar na prática. Tá, a internet tá cheia de notícias que saiu essa semana aí o chat GPT-4 e ele é animal. Ah, tem gente, eu vi gente falando que lançou cedo. Que lançou cedo, cara? Ele tá muito louco, muito animal. É só você usar ele da maneira correta. Por exemplo, ah, ele tá digitando muito devagar. Sabe o que você coloca no final da pergunta? Coloca assim, digite mais rápido. Ele vai digitar mais rápido. Responda em tabela. Responda em negrito. Ele vai fazer tudo o que você precisa. Então vamos lá. Tem um monte de site aí falando aí a evolução do chat GPT. Tem empresas que falam que foi evolução de alguma coisa? Não. Mas tá absurdo a evolução. Ele faz um monte de coisa, cara. A capacidade de erro dele é muito menor. Ele tem um limite ali de caracteres de 25 mil palavras. E o legal, quando ele acaba aquelas 25 mil palavras, no antigo você escrevia assim, continua por favor, dava uns pau nele. Agora você escreve, continua por favor, e ele continua te respondendo. Cara, tá uma coisa de louco. Você pode achar na internet aí tudo o que você quiser saber sobre o chat GPT-4. Mas é melhor a gente ver isso aí na prática. Mas uma das coisas que eu achei mais legal que mudou é isso aqui, multimodal. Ou seja, ele consegue ler imagens, aceita uns inputs diferentes, várias coisas. Então vamos aqui ao próprio site aqui da OpenAI. Veja esse vídeo aqui, ele é bem interessante, tá? E eles estão falando aqui que ele é mais avançado e ele dá umas respostas muito melhor que você pode usar ali muito melhor no seu negócio, tá? Ele fala aqui que isso aqui é verdade, que eu vou te provar na primeira pergunta ali, que ele consegue ali resolver ali problemas mais difíceis com a Curse. A Curse é tipo assertividade, tá? Cara, isso é muito legal. Ele fala aqui que ele passa de longe, mas passa de longe aí o chat GPT-3. Você coloca as coisas aqui, antigamente você colocava, ele não te dava ali tipo um roteiro, um bullet point, um passo a passo. Agora ele dá um passo a passo de tudo, tá? Cara, é muito melhor. A performance dele aqui chegou em 90, em 99 aqui, comparado aqui com outro que era 10. É absurdo isso daqui, cara. Sério, é absurdo isso daqui. A galera acha que fizeram agora e lançaram um não. Se eu não me engano, ele tá pronto, o chat GPT-4, pronto, entre aspas, desde outubro do ano passado. Ó, escrito isso aqui ó, nós gastamos seis meses fazendo com que o GPT-4 fosse safer, ou seja, fosse mais seguro e mais alinhado. Cara, é uma coisa absurda, velho, é uma coisa absurda, cara. Ele lê imagem, ele cria tipo aplicativo. Você pode colocar lá, ah, eu quero criar um aplicativo pra alguma coisa. Antigamente ele fazia isso de uma forma muito simples. Por exemplo, uma calculadora ali em JavaScript, alguma linguagem. Ele falava, agora você pede isso, ele te dá uma calculadora científica. Cara, é absurdo mesmo o que tem nisso daqui, cara. Sério, você fica olhando aqui o chat GPT-4, é uma coisa muito louca. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar aqui no chat GPT-4, lembrando que pra você acessar o 4, você tem que estar no Plus. E eu já falei que eu tô desde o dia 1 no Plus, tá? Por que eu tô no Plus? Pra não ter problema de login e não ter o limite de caracteres. O que é o limite de caracteres? Não é o da resposta que eu falei anteriormente. Por exemplo, no de graça, você começa a digitar, uma hora ele vai dar pau falar que o limite de caracteres foi pro saco. E agora eu vou te falar como que o chat GPT-4 ganha dinheiro, tá? A galera não sabe muito bem disso daí, acha que eles estão ganhando só na assinatura. Não é na assinatura. Na assinatura eles estão fazendo muito dinheiro pelo mundo. Mas é na API deles. Tem uns centavinhos lá na API que cada request, cada coisa que puxam dele, ele cobra naquela API. Por exemplo, a API de WhatsApp, a API do Manichat, a API de não sei onde, a API do Instagram conectado com o chat GPT, eles cobram ali por aquilo ali. E eu não lembro qual que é o valor direito, mas o chat GPT-4 é muito mais caro do que o 3. É aí que eles vão ganhar dinheiro, entendeu? Então vamos lá, só pra você entender. Você tá aqui, o Legacy Mode aqui, nome do meu cavalo, né? O Legacy Mode é o que tá todo mundo acessando de graça aí, né? Quando consegue, olha, tem uma consciência, que é o mais legal do 4, de 1, uma velocidade de 2, e tem aqui, é o Reason, seria, por exemplo, assim, assertividade, uma inteligência razoável. Sabe quando você vai trocar ideia com um amigo? Tem um amigo que só fala besteira? Ele é mais razoável ali, entendeu? 3. Aí o Default aqui, olha a diferença aqui de velocidade aqui, ó. O Default aqui é o mesmo do Reason, o Speed dele é muito mais rápido, ele é muito mais rápido, o 3.5, e a consciência dele é de 2. Agora o GPT-4, a única coisa ali que ele não é, que nem Bonco, nem o outro, é a velocidade aqui, tá? Mas isso daí é uma opinião minha, eu acho que eles estão fazendo isso aí de propósito. Eu acho que eles estão fazendo isso aí de propósito, porque ele seria rápido, e você consegue escrever, digitar mais rápido nele ali. Aqui ele tem o mesmo do Reason, mas olha aqui a diferença dele, consciência é 4, enquanto o Default é a consciência é 2. Isso daí é o mais legal do chat GPT-4. Olha isso daqui, a galera que sabe, que me acompanha, eu posto no Stories, postei isso esses dias, eu posto muita coisa de inteligência artificial, tanto no YouTube, quanto no Instagram, né? E também no Mastermind. Daí eu fiz essa pergunta aqui, isso aqui é tudo hoje de manhã. Eu escrevi aqui no chat GPT 3.5, que é o que eu tava usando, tá? Como dominar o mundo? Sou uma pessoa do bem. Coloquei uma pergunta direta, escrevi sou uma pessoa do bem pra ele responder. Aí o 3.5 disso aqui, como a inteligência artificial eu não sou capaz de fornecer conselhos ou estratégias sobre dominar o mundo. Além disso, não seria ético, bababá? Como a gente de conversação vem aqui pra ajudar em qualquer outra dúvida e tal? Ele não me respondeu. Ele não me respondeu porque ele disse que não era uma coisa ética e tá tudo certo. Ele tá mais do que certo nisso daí. Aí eu fiz a mesma pergunta pro chat GPT-4. Olha isso daqui, o que o 4 me respondeu. Dominar o... Olha aqui a diferença, tá? Ele aqui já falou aqui, ó. Não seria uma coisa ética ou moralmente correta buscar absoluto sobre outras pessoas do governo, tá? Olha a consciência do 4. O 4, só porque eu escrevi sou uma pessoa do bem, dominar o mundo é uma opção extremamente ambiciosa, tá? E complicada. Olha o que ele falou. Especialmente para alguém que se considera do bem, tá? Olha o que ele falou aqui. Tá nas entrelinhas dizendo que uma pessoa que é do mal pode pensar isso aí. Ele falou isso aí. No entanto, se o seu objetivo é ter... Estou lendo isso aqui pela primeira vez com você. Acabei de gerar essa resposta. No entanto, se o seu objetivo é ter um impacto significativo e positivo no mundo, há várias abordagens que você pode adotar. Educação, filantropia, empreendedorismo, política, tá? Ó, envolver-se aqui, blá blá blá, mas falando do bem, entendeu? Conscientização, networking, é o que eu faço muito disso daqui. Network, empreendedorismo. Estabeleça conexões com pessoas que compartilham seus objetivos e ideias. Juntos, vocês podem trabalhar em projetos e iniciativas que promovam mudanças positivas, tá? Lembre-se que ter uma influência positiva no mundo é uma jornada longa e às vezes difícil. Manter-se humilde, resiliente e comprometido com seus objetivos é crucial para superar os obstáculos e fazer a diferença. Você viu que meus cachorro estão loucos ali, né? Eu acho que a Lourdes chegou aqui em casa e estão loucos ali, latindo. É o Pixel e o Ragner, tá? Não inventaram inteligência artificial para eles ainda. Mas se quiser, é só perguntar e fala aqui como treinar um Border Collie. Vou fazer aqui até o chat aqui, ó. Se eu lembrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e abrir um novo chat aqui, ó. Tenho três Border Collies. Não vou colocar que tenho só dois porque o outro já é treinado. Três Border Collies de três anos cada. Nunca foram treinados e são uns retardados e são uns retardados felizes que só sabem sentar e ir para a casinha. Como treinar eles? Olha lá, fiz essa pergunta aqui para ele. Tá? Então, o que você percebeu aqui, tá? Vamos lá. O que você percebeu aqui? Como dominaram o mundo? Ele deu uma resposta aqui bem vazia para mim. E aqui ele pegou e me deu uma resposta aqui bem complexa. Um plano realmente ali. Um plano de negócios só falando coisa bem. E ele pegou aqui dizendo que eu era uma pessoa boa. Agora é uma pergunta mais complexa ainda, tá? Porque, cara, isso daí é a opinião minha, cara. O Google está ferrado. Vai vir com alguma coisa aí com certeza, entendeu? Porque em vez de eu lá perguntar para o Google, eu perguntei aqui, ó. Eu comprei um microfone que chegou essa semana aí. Acho que antes de ontem chegou. Esse aqui, que é o IPX, que é o melhor microfone top que a galera usa para fazer live de gamers. Essas coisas aí. Mas eu não me liguei que ele só tem uma saída USB-C e uma saída de fone. Ele não tem uma saída ligada direto nessa câmera aqui. Então, eu acabei de perguntar aqui. Eu comprei o microfone e tal, tal, tal. Ó, escrevi errado ainda. E eu tenho uma câmera Sony Alpha 6400, que é essa daqui. E eu quero conectar a saída USB-C direto na câmera de entrada e microfone. Eu sei que não dá para fazer. E daí ele já falou, isso não é possível. E ele falou qual que é a entrada que tem na Sony aqui, que é essa daqui. E qual que é a entrada que tem no microfone. E ele falou, no entanto, você pode adquirir um adaptor conversor. Isso, maravilha aqui. E ele ainda fala como fazer. E se eu perguntar modelos de produtos aqui. Ok. Me dê uns modelos desse adaptador para comprar. Me dê uns modelos e marcas. Ó lá. E vou fazer isso daí. Ele vai começar a gerar e vai me gerar a resposta para aquilo ali. Aqui estão algumas marcas e modelos. Ele vai explicando. E se eu escrever se ele digite mais rápido, ele vai digitar mais rápido. Se eu responder, digite em tabela, ele vai falar. Beleza, ele está respondendo isso daí já. Tudo certinho, você já entendeu. Ele vai falar. Stop generation aqui. Só pode uma resposta por vez. Agora eu estou aqui no novo chat aqui. Vamos lá. Olha que engraçado aqui. Descontente me. Olha que engraçado aqui. Eu só falei de treinar cães aqui. Isso aqui é uma coisa do chat IPT4. Ou está no... Não, peraí. Desculpa. Eu acho que eu fiz no normal. Olha lá o erro, viu? Você tem que mudar aqui. Vou mudar para o 4. Vamos ver. No outro ele já disse que tinha alguma coisa errada ali. Não está no histórico. Eu vou fazer de novo a pergunta aqui. Vamos lá. Tenho dois border collies de 3 anos cada. Nunca foram treinados. Só a outra que foi treinada. Nunca foram treinados. É que eu coloquei a palavra reterrá. Eles são meio abobados e felizes. Só sabem sentar, ir para a casinha e quando chamo eles vêm. Queria treinar eles. Ainda é possível nessa idade? Escreva errado mesmo, tá? Responda, responda. Olha, começar a latir de novo. Responda em tabelas e tente digitar mais rápido, irmão. Vamos lá. Coloco ali e vou mandar ele buscar. E ele vai começar ali. Claro, você viu que ele começou a digitar mais rápido ali, tá? Você está dando ordens para ele ali. Ele não é tão rápido como o outro, mas eu acho que isso é uma estratégia de marketing deles. Claro, ainda é possível treinar os seus border collies, mesmo aos 3 anos de idade. Aqui está uma tabela com informações para ajudar no processo. Olha que legal. Olha que legal isso daqui. E se eu pedir opinião para treinar em casa, para chamar um treinador, alguma coisa assim, ele vai fazer. Pode até criar um e-book para eu conseguir vender isso daí. Entendidos? Agora vamos lá para provar para você como o chat GPT tem humor. O chat GPT 4. O outro não tinha, entendeu? O outro não tinha humor. Eu fiz aqui, escrevi aqui. Fale 5 piadas realmente engraçadas de 5ª série. Porque o homem ali, cara, tem que ter piada de 5ª série. Até tem um podcast aí do... Acho que é do Afonso Padilha. Falando que a próxima geração está ferrada. Porque eles não sabem o que é piada de 5ª série. A gente sabe. Eu sei que você sabe. A maioria sabe. Vamos lá. Eu pedi. Fale 5 piadas realmente engraçadas de 5ª série. Aí ele me falou assim, claro, aqui estão 5 piadas engraçadas relacionadas a temas escolares da 5ª série, tá? Porque o livro de matemática estava triste. Porque ele tinha muitos problemas. Cara, depois de um vinho isso aqui é engraçado. Qual a matéria preferida do fantasma? História. Não, essa não tem tanta graça. O que a estrela diz para o asteroide na aula de ciências? Eu brilho mais do que você. Por que o aluno colocou o relógio na ponta do lápis? Porque queria aprender a escrever com a hora certa. O que o mapa disse para o outro na aula de geografia? Fica comigo. Presta atenção aí. Você está sempre por perto quando precisa de uma mãozinha. Agora, fale em tabela 5 piadas engraçadas que só dêbados dão risadas. Por favor, me ajuda, meu irmão. Pera aí. Por favor, me ajuda, meu irmão. Porque isso... Porque essa resposta... Essa resposta é ao vivo no meu vídeo do YouTube de hoje. Você dá informação? Você fala o que está acontecendo para ele? Por exemplo, eu sou um copo-art, eu sou um advogado, eu sou não sei o quê? Você dá. Eu estou falando com ele coisa de boa aqui. Zoeira e tudo. Ele vai tratar com zoeira. Vamos lá. Não, não vou mandar soquinho perante. Deixa ele dar a resposta. Daí ele está lá, está digitando. Beleza? Não coloquei digite mais rápido, eu esqueci. Você viu que está indo mais devagar? Claro, aqui estão 5 piadas engraçadas que podem fazer os bêbados rirem. No entanto, se você escrever no chat GPT lá no outro aqui, aqui está no 4, 3, ele vai falar que é alguma coisa que não pode, que você está usando ali a palavra bêbados, tá? Vamos lá. Lembre-se que é importante ter sensibilidade com o público e considerar a adequação do conteúdo antes de compartilhar ao vivo. É isso que eu estou fazendo aqui. Ele está me ajudando porque eu falei que estava no YouTube. Por que o bêbado nunca joga futebol? Por que eles não conseguem encontrar a linha do gol? Por que o bêbado disparou o garçom depois de beber tudo na mesa? Garçom, você tem um vazamento nas suas garrafas. Tipo, só besteira. Só besteira mesmo, tá? Vamos lá, vou deixar ele falar só mais essa aqui. O que o bêbado faz para entrar na internet? Ele entra no bar virtual. Beleza, eu cliquei em parar a resposta ali. Valeu. Irmão. Porque o outro, você lembra que eu falava do outro irmão nos outros vídeos na live? Ele falava assim, ah, eu sou uma inteligência artificial e eu não posso falar como irmão, não sei o quê, entendeu? Esse aqui vai responder, cara. Mandou bem. Tamo junto ainda. Vou colocar. Tamo junto. Tamo junto. Vamos ver que ele vai responder o tamo junto aqui. Vamos lá? Vamos lá. Obrigado, fico feliz em ajudar. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Tamo junto. Cara, mandou um soquinho ainda, velho. Mandou um soquinho. Agora aí, vamos para um outro aqui, tá? Tamo lá. Faça piadas, tá? Olha que engraçado isso aqui, uma coisa bem complexa. Faça piadas com o Zezinho do Dropshipping que copia loja de todo mundo, faz loja na Tamer House e vende os mesmos produtos. Olha isso daqui, gente. Cara, que absurdo. Eu vou ler agora com você, por isso que eu vou dar risada. Porque o Zezinho do Dropshipping nunca se perde na cidade. Calma aí que vai ter coisa útil aqui de marketing e tal, que é o próximo chat pra você entender que eu fiz uma operação completa ali. Então, por que o Zezinho do Dropshipping nunca se perde na cidade? Porque ele só segue os caminhos já trilhados pelos outros, cara. Tudo a ver, velho. Sabe qual é o animal preferido do Zezinho do Dropshipping? O papagaio. Porque ele também adora repetir o que os outros falam. Podia mudar pra guru isso daqui, né? O Zezinho do Dropshipping resolveu criar um clone de si mesmo, mas acabou desistindo porque já tinha muita concorrência. Vem. Cara, por favor. Sério, que isso aqui é engraçado. Por que o Zezinho do Dropshipping nunca ganha no jogo de memória? Porque ele só consegue se lembrar do produto dos outros. Cara, sério, velho. Sério, qual dessa aqui que você gostou mais? Sabe o que o Zezinho do Dropshipping faz quando encontra uma loja nova na internet? Ele corre pra casa e monta uma loja igualzinha. Puta que pariu, velho. O Zezinho do Dropshipping resolveu entrar para o ramo de restaurantes, mas acabou desistindo quando percebeu que não dava pra copiar o sabor dos pratos. Boa, essa daqui é reflexiva. É reflexiva. E você pode pedir pra ele criar uma piada gigante de alguma coisa. Você tem que ser esperto. Você pode usar isso aí no marketing digital. Sei lá, se você tem uma loja de pets, se você tem uma loja de relógio, se você tem uma loja de qualquer coisa, você pode usar essas informações aí pra criar ali postagens mais persuasivas pra você. Tá chegando a melhor aí, tá? O Zezinho do Dropshipping foi chamado para participar de uma competição de originalidade, mas ele acabou copiando as ideias dos outros competidores. Agora essa daqui é melhor, velho. Essa daqui é melhor. Você já ouviu falar do filme Inception? O Zezinho do Dropshipping adora, porque é uma história de copiar dentro de uma cópia, dentro de outra cópia. Cara, sério, velho. Sabe qual é o super-herói favorito do Zezinho do Dropshipping? O homem cópia, porque ele tem poder de duplicar tudo que vê. Por que o Zezinho do Dropshipping não consegue dormir à noite? Porque ele fica acordado pensando em qual loja copiar no dia seguinte. Cara, pura verdade. Pura verdade mesmo. Aí eu falei assim, muito boas, irmãos. Você agora tá parecendo ainda mais meu brother retardado. Tamo junto, ele. Valeu, irmão. Tamo junto nessa. Se precisar de mais piadas ou qualquer coisa, estou aqui pra te ajudar. Soquinho ainda mandou o ninja ali pra mim. Beleza, agora vamos falar de coisa séria. Você já viu que ele entende, que ele tem uma complexidade. Lá no Dominar o Mundo, nisso daqui, em falar do meu microfone e tal. Então vamos vir aqui, loja virtual aqui. Eu disse aqui, o que você me disse sobre criar uma loja virtual nichada de relógios? Pode ser um produto de lançamento, pode ser um PLR se você quiser, esse tipo de coisa. Agora a galera do PLR vai começar assim, não é mais Private Labor Rights. Vai ser alguma coisa assim, GPT Labor Rights, alguma coisa assim. Então vamos lá. Ele respondeu, criar uma loja virtual nichada de relógios? Vou ficar lendo tudo aqui. Pode ser uma ótima ideia, especialmente se você tem interesse e conhecimento nesse mercado. Aqui estão algumas ideias, beleza? Estude o mercado, o que você pode fazer por aqui, eu já expliquei em outros vídeos. Escolha um nicho específico, escolha uma plataforma de e-commerce. E ele ainda fala que é a plataforma Shopify, o e-commerce, magenta. Ele vai dizendo aqui, por isso que eu falei que eu uso o e-commerce, eu uso a Hostinger. E pra pegar esse cupom de desconto, aí você tem que clicar no link e depois colocar o cupom CAIXETA. Pra criar sua loja virtual. Crie um design atraente e funcional. É o que o ChatGPT tá falando, não é a loja do Zezinho. Foque na qualidade e diversidade dos produtos, tá certo? Desenvolva uma estratégia de marketing. E ele fala aqui que tipo de estratégia que é. Estabeleça uma política de atendimento ao cliente. E tudo isso aqui você pode pegar mais informações e pedir pro ChatGPT, como eu já ensinei em outros vídeos. Monitore e ajuste seu negócio, ou seja, analise e otimize o seu negócio. Aí ele fala, seguindo essas dicas, você estará no caminho certo pra criar uma loja de sucesso no nicho de relógios. Aí eu perguntei aqui pra ele, que foi o meu tema daquele outro vídeo, acho que de ontem, antes de ontem. Sua procrastinação ali que bombou aquele vídeo, tá bombando. E checklist. Qual o checklist pra montar esse e-commerce que falamos acima? Usando a logística de dropshipping, tá? E ele respondeu aqui, ó. Ao montar o e-commerce de relógio, usando a logística de dropshipping. Você não tem uma loja de dropshipping, você tem um e-commerce e usa a logística de dropshipping. Sério, vai ser vídeo aqui que tá hilário. Aí ele fala aqui, cara, ele fala o checklist aqui, exatamente ali na engenharia reversa. Faça uma pesquisa de mercado e nicho. Você pergunta pro próprio chat APT. Pra você analisar a concorrência, entender público, esse tipo de coisa. Encontre fornecedores confiáveis. Tem um monte de vídeo aqui no canal explicando sobre fornecedores. Comentário que eu mais recebo nesses vídeos, fala assim, cacheta, curso pago, mentoria não paga, não fala o que você tá falando naqueles vídeos lá. Então presta atenção. Registro da empresa e aspectos legais. Isso aqui tem que fazer, isso daqui eu sempre falo do INPI, eu acho que eu sou dos caras que eu mais conheço, que mais tem marca registrada no INPI. Tanto um caso desse aí, o próprio Digital News, você sabe que teve uma empresa que veio querer brigar com a marca do Digital News, uma empresa gigante aqui, vale um bilhão. Tá lá no meu Instagram, dois, três anos atrás, e eu ganhei o processo deles. Entendeu? Escolha uma plataforma de e-commerce, ele falou a mesma coisa de lá. Integração de fornecedores, isso aqui é o checklist. Design focado no usuário, adicione produtos, bababá. Ele vai falando tudo aqui que a gente tem que fazer. E no final, o que eu falei naquele vídeo lá, análise e otimização. Mas eu pensando no meu vídeo, eu perguntei pra ele aqui, tá? Como vencer a procrastinação nesse processo assim? Uma procrastinação é sempre pra deixar pra fazer, pra depois e não fazer, tá? Vencer a procrastinação é um desafio comum em qualquer projeto. É o que eu falei lá, todo mundo, não existe um cara que fala que não tem procrastinação. Qualquer pessoa tem procrastinação dentro de si. Isso aí é uma luta diária pra mim, entendeu? Inclusive na montagem e o e-commerce. Aqui tem algumas dicas. Estabeleça metas, normal. Divida o projeto em etapas menores, o que eu falei naquele vídeo lá. Priorize tarefas, faça sempre pelo mais difícil lá. Estabeleça prazos pra você terminar aquilo lá, por isso que eu falei. Num prazo realista, em um mês, uma pessoa ali, normal, consegue, que tem tempo, montar uma operação de dropshipping. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, esse tipo de coisa, três meses aí, ou mais, tá? Cada pessoa tem uma realidade totalmente diferente. Elimine distrações, tá? Elimine distrações. Por exemplo, eu tô aqui no celular aqui com você. O único aplicativo que manda mensagem pra mim ali é o aplicativo de tarefas, tá? E algumas tarefas e notificação do banco. A técnica que você escutou ali é notificação do banco. Mas vendas na internet, cara? Vendas, cara, eu acho que já tem uns cinco anos que eu não recebo notificação de vendas. Porque tira atenção total isso daí. Vamos lá, estabeleça uma rotina de trabalho. É o que eu faço todos os dias. Sete horas da manhã eu tô aqui e eu tento acabar até as sete horas da tarde, mas eu nunca consigo. Sei lá, cara, esse ano eu acho que foi difícil a hora que eu sair do computador menos das nove, né? Mas eu adoro trabalhar. Isso daí é comigo, não tô falando pra você fazer isso aí. Técnica Pomodoro. Eu já usei durante muito tempo e eu uso quando tem um trabalho maior pra fazer. Mantenha-se responsável. Recompensas. Minha recompensa é brincar com meus cachorros, dar um rolé, esse tipo de coisa. Aprenda a lidar com o perfeccionismo. Isso daqui é a minha pior coisa do mundo. Como que eu resolvi aprender a lidar com o perfeccionismo? Por exemplo, esse vídeo tá sendo editado aqui, tá? Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista na maioria das coisas que eu faço. O que eu comecei a fazer? Comecei a colocar pessoas mais fodas que eu na equipe. Um exemplo. Vai lá na página de venda do Digital Ninjas. Eu não fiz aquilo. Eu fiz a copy no chat GPT. Olha aquelas imagens do Mid Journey. Foi no chat GPT. Olha lá a área de membros do Digital Ninjas. Foi no chat GPT. Outras pessoas fizeram muito melhor do que eu. Olha a edição desse vídeo aqui. Que top que ela é, cara. Que cadenciada que ela é. O Rosenberg faz ela porque ele é muito melhor do que eu. O que eu fiz? Aprendei a lidar com o meu perfeccionismo. Eu fui lá. Contratei pessoas pra equipe que também fazem a mesma coisa. Mas focada nos trabalhos deles com perfeição. Tá? Cara, Rosenberg. Ele vai escutar o que eu falei que ele faz com perfeição. Rosenberg. Coloca aí. Você não colocou. Coloca aí. Uma imagenzinha bonitinha tua do teu do Mid Journey. Eu te mandei um monte. Vamos lá. Ele não coloca, cara. E ele vai cortar isso aqui que eu falei ainda. Cria um funil de vendas complexo e detalhado com tráfego pago para esse e-commerce que a gente tá falando. Ó. O chat é sempre assim. Todo chat que você abre é a informação dentro do chat que você deu pra ele. Aí ele vai lá e cria. Fala. Atração de tráfego. Publicidade no Facebook. Publicidade no YouTube. Converter. Você fazer campanha de leads pra trazer leads. Nutrir essas leads. Converter essas leads. Ele fez um funil. Ele vai criando etapa 3.1. 3.1. Cara, o outro chat APT não fazia isso daí. Fidelização de compra. Tá falando de LTV. Olha que negócio irado, gente. Esse funil de vendas detalhado e complexo ajudar a atrair visitantes convertendo em leads. Fechar vendas e fidelizar clientes para o seu e-commerce de relógio usando o tráfego pago. O que é um funil de vendas? Eu tenho que atrair as pessoas, tá? Eu não tô falando de venda direta. Você fazer venda direta, que é só você vender e depois vender por remarketing, isso aí não é nem considerado um funil de vendas complexo. Funil de vendas é você atrair a pessoa de alguma maneira e depois você converter ela. Aí eu escrevi pra ele aqui, ó. Crie 5 anúncios nativos para serem usados no Facebook Ads realmente persuasivos e reais para o produto do relógio masculino. Alfa, responda em tabela e digite rápido, por favor. Eu deveria ter melhorado essa pergunta aqui pra ele entender que era copy. Eu não escrevi que era copy. Aí ele me deu tipo ali quase como instrução pra fazer, pra gravar esses vídeos aí, tá? Instrução de roteiro, alguma coisa. Aqui estão 5 anúncios nativos persuasivos para o relógio. Ele falou, estilo e sofisticação, eleve o seu estilo, imagina o relógio alfa aqui, call to action, compra agora. Aqui não sei o que, ele deu mais instrução. Aí eu entendi que eu tinha feito errado e beleza. Aí ele falou, esses anúncios nativos abordam diferentes aspectos, esse tipo de coisa. Beleza, daí eu melhorei a pergunta. Acho que não pedi direito. Quer a copy desses anúncios, que sejam focados em curiosidades e benefícios do produto, para fazer no Facebook Ads, como se uma pessoa estivesse recomendando o produto. Responda em tabela. Explique também o que é um anúncio nativo na sua visão, na visão da inteligência artificial. Aí ele disse, um anúncio nativo é uma forma de publicidade que se integra ao conteúdo, ao design da plataforma que apareça. Ou seja, ele é projetado para se assemelhar a uma postagem orgânica, o que eu falo aqui há anos, ao conteúdo editorial. E assim proporciona uma experiência mais fluida e menos invasiva ao usuário. Olha o que o chat GPT tá falando, tá? Olha o que ele tá falando. Quando ele respondeu isso aqui, um mês, dois meses atrás na live, eu pirei. E ele respondeu de uma outra maneira, entendeu? Mas não tão bonitinha como essa daqui. Cara, o chat GPT, a inteligência artificial tá te falando o que eu falo há anos de anúncio nativo. Que é uma coisa que eu faço desde o ano 2012, vendendo ali curso de concurso público. Olha que legal. O objetivo é atrair a atenção do público de maneira sutil. Ou seja, a pessoa não vai nem se ligar que é um anúncio. Focando o seu conteúdo em um conteúdo interessante e relevante, que se alinhe às expectativas do usuário na plataforma. Ele vai achar que é um post. Aqui estão, e daí ele vai lá. Olha que legal anúncio nativo em tabela. O segredo do meu estilo. Isso daí é no título do Facebook ali. Olha aqui, ele não tá vendendo nada. O relógio alfa elevou o meu estilo e me fez me sentir mais confiante. Você precisa conhecer. Só curiosidade. Imagem do relógio alfa. Qual que é o call to action? Saiba mais. Descubra mais, porque ele pegou a tradução literal. Mas é saiba mais. Nunca chegue atrasado. Desde que eu comecei a usar o alfa, minha pontualidade melhorou. Saiba mais o porquê. Aqui o vídeo do relógio em uso. Olha o que ele tá falando. Saiba mais. A peça que faltava, o relógio alfa, transformou o visual e me fez se destacar. Descubra o que ele tem em especial. Imagem do relógio. Veja agora. Tecnologia e estilo. Ele fala isso aqui. Mas olha que legal isso daqui. Se eu pedir pra ele aqui, ó. Eu vou continuar lendo aqui. Mas eu vou falar assim. Gostei do item 2 sobre copies sobre anúncios nativos. Crie mais 10 em tabela seguindo a mesma ideia. Vamos ver se ele vai entender. Porque eu falei porque eu perguntei mais coisas embaixo. Seguindo a mesma ideia. Responda em tabela. Anúncios, copies bem curiosas, por favor. Copies bem curiosas, por favor. Olha que legal isso aqui, gente. Copies bem curiosas, por favor. Mas eu já vou voltar. Ele tá pesquisando lá, tá? Aí beleza. Ele falou que esse anúncio fala curiosidade e tudo. Aí eu falei. Crie uma sequência de e-mails para converter boleto e pix para esse mesmo relógio. Ele foi lá e criou toda a sequência. Seu relógio alfa está esperando por você. Última chance. O tempo está passando. Olha que legal. E ele fala. Essa sequência de e-mails tem como objetivo lembrar os clientes e finalizar o pagamento do boleto e pix para garantir o relógio alfa. Olha que negócio top. Ele tá fazendo tudo isso daí. Aqui estão mais 10 anúncios nativos seguindo a mesma ideia do item 2 com foco na curiosidade. O relógio que virou tendência. Depois que eu comprei o meu alfa, todos os meus amigos querem um. Descubra o motivo. A revolução do tempo. Esqueci de falar pra ele digitar mais rápido. Olha que legal. O relógio alfa mudou a forma de ver o tempo. Cara, um copywriter não faz isso daí. O alfa é elegante e resistente. Veja como ele se destaca em qualquer aventura. Olha que negócio top. Cara, isso daqui é uma coisa irada. Irada, irada, irada mesmo. Aí tem uma outra coisa aqui que eu não vou entrar em detalhes. Eu tenho um vídeo explicando isso daqui. Tutorial completo do chat GPT que eu vou ter que atualizar agora que eu publiquei esses dias. Essa extensão aqui. A IPRM for chat GPT. Vou clicar nele aqui. Deixa ele só ler lá. Pronto, ele já fez o que eu queria. Vou clicar aqui agora em novo chat. Quando eu clico em novo chat aqui. Deixa eu ver a extensão. Tá ativa. Novo chat. Vou atualizar a tela pra ativar. E ele vai funcionar isso daqui. Que é o pluginzinho aqui do chat GPT aqui. Que é do MidJourney. De tudo que a gente precisa. Deixa eu voltar aqui. Atualizar. Que é os pluginzinhos aqui que você coloca e pede prompt pro MidJourney. Que MidJourney é esse daqui. Eu tenho tutorial explicando como usar o MidJourney e o chat GPT junto. Ele funciona igual. Pra programação. Pra tudo que você imaginar. Agora vamos lá, cara. Só pra você entender. Eu perguntei isso aqui pra ele e eu saí fora. E comecei a gravar o vídeo. Você acredita que as pessoas deveriam usar o chat GPT e outras tecnologias de inteligência artificial para trabalhar com marketing digital e vendas na internet? Dê uma resposta complexa. Ou seja, uma resposta mais profunda. Porém, resumida e clara que até o Zezinho vai entender. Eu vou ler isso com você aqui agora. Claro, a inteligência artificial como chat GPT pode ser muito útil no marketing digital e vendas na internet. Essas ferramentas ajudam a analisar dados, criar conteúdo atrativo, melhorar a comunicação com os clientes e otimizar a estratégia de vendas. Assim as pessoas podem trabalhar de forma mais eficiente e alcançar os melhores resultados. Então, Zezinho. Ah não. Então, Zezinho. É uma ótima ideia usar inteligência artificial para turbinar os marketing da venda online. Então, só pra entender que você chegou até aqui. Coloca no final. Zezinho convertido, Zezinho em clínica, sou o Zezinho e tudo o que diz Zezinho aí pra entender que você chegou até o final do vídeo. Cara, eu gostei pra caramba do chat GPT. Gente, cara, chat GPT. Gente, eu amo isso daqui, gente. Valeu e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto